Salve amantes do churrasco! Hoje no sábado na Bras, vou mostrar para vocês como que a gente faz a montagem do nosso equipamento, nosso primeiro defumador, o NB805 e todos os cuidados que a gente ter, que vai ter que ter no processo de defumação, no processo de cura e manutenção do equipamento. Bora lá, que hoje é sábado na Bras! Bom, e para quem estiver recebendo um defumador Smoker NB805, ele vai vir em um pallet, vai vir todo embaladinho com plástico stretch, plástico bolha, cinta, toda uma caixa ali feita de madeira. Então nessa madeira você vai poder usar trines de carvão, ela não é uma madeira para defumação, mas para começar um fogo, principalmente na parrídia, pode estar aproveitando. No defumador não tanto, porque a gente começa com carvão e depois inicia com umas lenhas frutíferas, né? E essa lenha que a gente usa, madeira de pallet, ela não tem tratamento químico nenhum, mas ela não vai te dar gosto de uma defumação, vai acabar estragando o teu churrasco. Mas enfim, o churrasco, o churrasco não, o defumador ele vai chegar dessa forma, ele está sem as manopas laterais, sem as partes de cima aqui, sem a chaminé, então nós vamos ter que fazer esse equipamento, a gente está mandando sem, justamente para evitar que ocorre alguma avaria durante o transporte. Então chegando, vai receber o equipamento dessa forma, todos os acessórios estão dentro dele, tá? E vou ensinar vocês como que a gente faz a montagem disso aí tudo agora. Então vamos receber o equipamento, tudo certo, a transportadora não danificou, a montagem dele agora, a gente vai abrir aqui, depois tirar todas as embalagens, tudo que a gente precisa para montar está aqui dentro, enrolado aqui em um plástico bolha. Então o primeiro passo, vamos montar tudo isso aqui rapidinho, tirar tudo, cumprir esse material, está tudo ok, depois a gente continua montando. bom, chegou tudo já, tirei todas as peças aqui ó, então vamos começar aqui montando o cabo superior. Esse cabo aqui ó, está vendo que ele tem uma curvatura, tá? O ideal é que a gente monta ele assim ó, com esse ângulo aqui, eu vou montar aqui na chapa de cima aqui, que ele fica com inclinação para baixo, e o de baixo ele vai ficar com inclinação para cima. Então eu vou fazer essa montagem agora. aqui agora nós vamos montar os cabos laterais, tá? Essa inclinação aqui a gente vai montar aqui na lateral, ele já tem a furação, só vão encaixar ele virado para cima. Coloquei todas as alças aqui, alças laterais, as alças frontais também. Agora vamos instalar a chaminé. Chaminé também, bem simples, ela tem três furos, tá? Bem tranquilo, é só pegar, encaixar na lateral aí, depois a gente bota a tampinha aqui, praticamente aí está finalizado a montagem. Então eu finalizei aqui, coloquei os parafusos em todos os componentes, né? Os puxador de frente, os apoio aqui lateral, a chaminé, coloquei a tampinha da chaminé. E agora é importante a gente pegar a chavezinha, a chave 11, tá? E dar um aperto final aí, para garantir que não ocorra nenhum acidente na hora do que eu manusei de nosso equipamento. E para facilitar a montagem, eu acabei tirando todas as grades, tirei a Firebox, tirei o coletor de gordura, para ficar mais livre para a gente trabalhar. Então, as grelhas são só encaixadas, não tem muito segredo. Então, são duas grelhas, uma posterior e outra inferior, ela só tem um encaixe, as grelhas são do mesmo tamanho, então ela pode, tanto em cima, como embaixo, para ela, a gente pode colocar. E entre o Firebox aqui, que é a nossa caixa de coco, que é a primeira grelha, a gente tem as paquetes refratárias, que é uma opcional, que tu vai colocar ou não? Quando a gente vai utilizar, quando eu quero utilizar as duas grelhas, que eu não quero que o calor aqui embaixo seja muito intenso, diretamente na grelha inferior aqui, a gente acaba colocando essa plaqueta refratária, ela vai esquentar e ela ajuda ainda a manter a temperatura do pitch. E não deixa que o braseiro, ele incida diretamente na proteína. Isso dá uma maior estabilidade no pitch. Então, é um opcional, se não quiser, pode botar apenas a placa refratária, não tem problema. Mas é uma recomendação que a gente dá, eu gosto bastante de utilizar ela com a plaqueta. Coloquei as plaquetas, agora vou botar aqui nossa chapa refletora ou nossa chapa coletora de gordura. grelha, ela tem esse formato aqui, então a gordura vai cair. Tem uma leve inclinação aqui dentro do pitch, ele vai tirar toda a gordura pra dentro aqui do coletor. Então, acabei tirando o coletor. Deixa eu botar aqui, só botar aqui a nossa grelha inferior. Fechou? Coletor de gordura. E aqui a nossa firebox. finalizei. Finalizamos, apertamos todos os cabos, colocamos ali o replatário, botamos a grelha e por instalar o nosso termômetro. E é isso aí, pessoal, a gente finalizou o processo de montagem, finalizamos, montamos todos os itens, termômetro, esse pegador aqui, chapa refletora, tijolo replatário, enfim, tudo montado. E agora a gente parte pro momento da cura do pitch. Esse é um momento muito importante, porque ele vai dar as características iniciais do seu equipamento. Como o nosso equipamento, ele possui tinta eletrostática, a cura da tinta não é necessário fazer, porque essa cura a gente já faz dentro da fábrica. Mas aquela cura pra tu dar o sabor no equipamento, essa sim é necessário e recomendado pra que tenha as características iniciais já pro seu equipamento. Então, como que a gente faz essa cura? Apenas com carvão, abre todo o pitch, abre a chaminé aqui e vamos deixar o pitch de chegar à temperatura de uns cinquenta graus e vamos manter ele por uma hora. Isso aí, o que que ele vai fazer? Ele vai começar a dilatar a chapa, tá? Ela não vai dilatar a chapa de uma forma muito agressiva, tá? E vai começar a dar algumas reações aí na parede interna do equipamento aí com essa temperatura. Após uma hora, a gente vai aumentar pra cem graus, tá? Coloca um pouco mais de lenha. Chegou em cem graus, mantém em torno de trinta minutos a essa temperatura e depois vamos botar uma lenha pra defumação, que é a lenha que tu costuma utilizar, uma laranjeira, macieira, enfim, alguma lenha frutífera ou alguma lenha de defumação. Vamos botar no pitch e deixa por mais uma hora. E é esse processo de uma hora que ele vai começar a dar as características próprias do seu equipamento. Então, cada equipamento é único, ele tem características únicas pela lenha que tu vai defumar, pelo ambiente que tu vai estar defumando a temperatura interna, externa, enfim. Então, por isso que cada pitch é único. E durante esse momento, que vai durar em torno de duas horas, duas horas e meia, o recomendado é que comece a entender o funcionamento do pitch. Onde que ele tem as maiores áreas de calor, né? Porque a gente tem aqui o Firebox, aqui a gente tem a entrada de ar. Então, aqui a gente tem uma área de calor maior, tá? Porém, quando a gente tira a chapa de reflectora, vai mudar um pouco essa veração, entendeu? Então, se tu tiver um termômetro ou uma sonda que é legal, cara, começa a brincar um pouquinho para identificar qual que são as regiões que tem a temperatura aí. O que que tá marcando no termômetro? Tá marcando 120 graus, tá? Mas aqui tá quanto? Ali tá quanto? Entendeu? Então, essa que é a brincadeira aí que a gente acaba fazendo durante essas duas horas, praticamente uma hora e meia aí, uma hora, até o processo final de defumação. Depois disso, o equipamento tá todo ele pronto para receber a proteína e fazer aquele defumado. E é isso aí, rapaziada. Essa foi uma dica de como que a gente faz a montagem e o start inicial do nosso Smoker NB805. E para maiores informações, procure no nosso Instagram, na Brasa Equipamentos ou acesse nosso site, www.nabrasaequipamentos.com.br É isso aí, rapaziada. Tamo junto, porque semana que vem nós temos mais. Sábado na Brasa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!